e para aproveitar o restinho que fica nos frasquinhos é muito simples vamos abrir aqui o frasquinho vamos utilizar este utensílio se vocês não tiverem este utensílio não é com os próprios dedos mas é mais fácil com este então retiram aqui a tampinha e depois aproveitam as cotinhas que ficam e pronto assim aproveitam as vossas garrafinhas o vosso óleo essencial até ao fim e pronto é só isto e aí Legenda Adriana Zanotto